Garrafa térmica inteligente. O que será que ela faz? Além de ser muito linda, é claro. Tem capacidade de 500 mililitros e é feita em aço inoxidável. Ela exibe em tempo real a temperatura da água. Tem um lugar para colocar saquinho de chá. Mantém seu chá ou café quentinho e sua água geladinha. Não vaza e fica bem segura na hora de guardar na bolsa.